Olá! Neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira! A CIDADE NO BRASIL Olá! Meu nome é Marina Monteiro, sou flautista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Olá! Me chamo Lara Monteiro e sou violinista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Nós somos irmãs e estamos em quarentena. Esse trechinho que a gente tocou para vocês foi o início do concertino para a flauta da compositora Ceci de Chaminade, que vai ser apresentado no primeiro concerto da temporada oficial de 2020 na orquestra, no qual estamos muito ansiosos para que aconteça. Mas, enquanto não acontece, a gente segue estudando as nossas partes em casa e desejando a todos muita saúde. E a todos que puderem, fiquem em casa. Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jameli Paduim, sou espala da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, a nossa querida orquestra da UFSM. E durante esse período necessário e importante de reclusão social, eu estou mantendo as minhas atividades de estudo com as obras que nós vamos executar no primeiro concerto da temporada, que nós estamos preparando com muito carinho para todos vocês e eu espero que essa distância entre nós seja muito breve. Então, eu vou tocar um trechinho do início do primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Verônica Bedigaray Sanchez, eu sou aluna do curso de bacharelado em música do UFSM e flotista na Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Eu me encontro em quarentena na minha casa devido à pandemia do coronavírus. E a orquestra e a universidade, elas tomam todas as atividades presenciais suspensas. Então, a gente vem realizando algumas atividades à distância, como videoaulas, estar estudando o repertório da orquestra em casa e o nosso instrumento também. Eu quero mostrar para vocês, então, um pedacinho de uma peça que eu estou estudando, que é a fantasia do fuê. Eu vou tocar o início dela. Eu vou tocar o início dela. Eu vou tocar o início dela.